A Zeve 4 hoje, movimento do mercado financeiro em correção, mas a Zeve 4 e a Zeve 3 na contramão do mercado. Sim, amigos do canal Ações e Moedas, muita volatilidade positiva nesse dia junto a Zeveira e Travassos. Já falando pra vocês aqui, depois dessas informações que vieram à mídia, então a Zeveira e Travassos, a Zeve 4, anuncia aquisição de ativos no Polo Periquito. Então aqui, quarta-feira, dia 3, tivemos aí muita volatilidade na expectativa e ela veio. E agora você vai ver toda a movimentação deste dia, claro, aqui no canal Ações e Moedas. Se você é novo por aqui, aproveite e já se inscreva no canal, clique principalmente no sino, como falo pra vocês, para que você receba rapidamente o próximo vídeo e claro também, já dê seu like motivando o canal. A nossa comunidade cada dia mais cresce de pessoas que querem estudar, querem potencializar sim o seu capital. E de forma alguma, o canal Ações e Moedas recomenda a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, mas sempre a boa informação rápida, o bom estudo também que a gente possa debater com toda a nossa comunidade. E falando em comunidade, já teremos logo mais no final de semana a área de membros. Então aproveite, se você quer estudar ainda um pouco mais, ter vídeos antes de toda a movimentação, aproveite e já fique atento logo ao nosso lançamento da área de membros. E aqui você vê comigo então a volatilidade que nos interessa junto a Zeve Travassos. Já pegando aqui para os amigos também parte de nossa comunidade, claro, onde você vai ver aqui, como os amigos estão vendo toda a volatilidade do mercado, pontuando boas informações. Então aqui você já vê comigo essas informações em primeira mão. Primeiro amigo aqui já falando a respeito aqui e presta atenção, tem uma informação bem interessante nesse vídeo para que você possa estar aí fundamentando cada vez mais os seus estudos. O Duda vem falando, amarguei a queda, baixei o preço médio, 1.33 hoje. Quem diria, vou fechar com 34%, 1.79. Opa, op. Se não bater hoje, vem amanhã. Então é legal que a gente possa ver aí a carteira do amigo Duda, já tendo essa exponenciabilidade bem interessante. Esperamos que possa então aí fazer toda a movimentação que você espera, amigo. E também aqui no canal estamos já no positivo, claro. Aqui o amigo Antônio Carlos vem falando, pode ser uma nova Pril? Aí fica difícil nós sabermos. Mas se acontecer, estamos aí posicionados, esperamos que isso aconteça o mais rápido possível. O amigo Antônio também complementa. Boa noite, estou com 1.400 ações da Zé V4 de olho na subida, aportando mais. Ótimo vídeo e análise. Então aqui, já mostrando para vocês esses amigos pontuando a respeito aqui, ó. Que já vem falando, amigo Rubens, vai para 30 reais logo, logo. Então aqui seria interessante ver essa cotação explodir. Mas, como falo a vocês, com toda a passimona, a sabedoria, não vamos trocar os pés pelas mãos. Aqui o canal Ações e Moedas acredita que você já tem a sua reserva de emergência, já sabe por que você comprou esse ativo. E, claro, vamos aqui buscando aqui, amigo, outra informação, Ricardo. Parabéns pelo canal Azevedo entrando no mercado de petróleo. Será que vai ser igual a domo, energia do nosso querido Eric Batista? Esperamos novas informações aqui, amigo Ricardo, para que a gente possa formular novos estudos. Mas esperamos aí que ela possa, no médio e longo prazo, observando o final do ano chegando, como falo para vocês, a empresa IPCA hoje também já veio sinalizando aí que pode ajudar a empresa que estão alavancadas na parte dos seus empréstimos, juros, né? Então arrefecendo também no final de semana. O amigo Didier Robinho, hoje deu uma queda, mas tem boas notícias acontecendo aí. A amiga que está ali, está a Priscila, vem falando, estou de olho, valeu. Então aqui, já começando esse vídeo focado para os amigos, então, nessa volatilidade que nos interessa neste dia em Azevedo 3 e Azevedo 4. Como gosto de ser transparente, vocês sabem que tenho uma exposição maior em Azevedo 3, porque vejo uma quantidade volátil, vamos dizer assim, junto a essa parte da Azevedo 3. Claro, não que no passado aconteceu a movimentação aqui, como já vou mostrando para os amigos, mas como estamos aqui expostos, como falei para vocês já, o nosso histórico aqui, vendo ela como uma pimentinha. Então aqui, gosto de estar aí, já está fazendo essa movimentação com valor que não me atrapalha de forma alguma o ano inteiro. Pode, então, nos proporcionar algum movimento, se vier próspero, uma movimentação melhor, correto? Então aqui, já pegando também, gosto de citar aqui a parte do gráfico, como também estou mostrando aqui no canal, salientando para todos os amigos aqui, junto a InfraCommerce, nosso estudo, já pontuei, mas é bom que você possa estar sabendo, se você não viu ainda, média de 9, buscando a média de 21, fazendo parte corretiva. E o que você vê agora, aqui um comparativo, junto a movimentação de Azevedo e Travassos. Azevedo 3 vinha também nesta movimentação, por isso que eu falo para vocês, prestem atenção, coloquem seus estudos aí na pão do lápis, para que o mercado não vá pegar, mas hora ou outra estaremos aí sendo pegos pela volatilidade negativa, mas podendo aí ter uma certa intenção de não sermos pegos, porque você observa aqui, média de 9 e média relacionada a 21, movimento corretivo, outro toque, mais correção, você viu aqui, tocou a correção, tocou a correção, e aí entrou esta informação aqui, como estou falando para vocês, neste ponto, correto? Até falei ainda com alguns amigos, o outro amigo pontuou falando a respeito, então, desta matéria muito interessante aqui, focada, então, que Azevedo e Travassos, Azevedo 4 e também Azevedo 3, anuncia a aquisição de ativos do Polo Periquito. E aí tivemos uma volatilidade bem interessante, compradora, que você está acompanhando aqui no canal, tivemos aí um segundo dia de movimentação, mostrou aqui para nós, tentando de viabilidade, mas não chegou a zerar o candle inteiro, parte comprador deixou o movimento já na expectativa de uma probabilidade maior, e ela veio, mais comprador, uma barreira aqui no 1,80, onde você vê comigo aqui, buscando para vocês a movimentação anterior aqui, temos aqui, vou voltar aqui no ativo, para que já sumiu aqui o Azevedo 3, e você possa estar vendo o que estou querendo passar para os amigos. Então, aqui, você já vê comigo aqui novamente, esta movimentação, cadê aqui a parte do gráfico, zerou aqui no momento, mas já estamos pegando para vocês. Então, aqui, onde estava falando para vocês, temos aqui, então, essa parte que nos interessa, veio força compradora ontem, então, aí tivemos tentativa do mercado fazendo essa correção, também quase voltando aqui, como eu falo a vocês, tentando viabilizar toda a movimentação, mas aí, então, deixou aqui um paviozinho também. Hoje, estava meio pessimista, observando também, que o mercado começou a fazer toda essa parte corretiva, mas aí, a Azevedo 3 e também a Azevedo 4, veio mostrando essa força compradora, já nessa movimentação de teste, como eu falo a vocês aqui, na casa de 1,80, ou seja, você, voltando aqui na linha do tempo, você tem esse movimento, já mostrando para nós aqui, já foi uma resistência anteriormente, resistência, suporte, suporte, suportinho, e aqui, foi o teste do suporte, rompimento, e agora, então, cabe a nós observarmos aqui, essa movimentação, novamente, de Azevedo 3 e também a Azevedo 4, também nesse sentido, que estamos aí, tanto uma como a outra, na parte aqui, de rompimento. Então, esperamos que amanhã, o mercado, como hoje foi essa parte toda, a corretiva, possa estar aí assimilando, de uma forma melhor, toda a volatilidade do mercado, e possa, então, ainda, dar um fôlego a mais, aqui para Azevedo 3. No caso da Azevedo 4, você vê comigo, como eu falei para vocês, coincidem aqui, a parte relacionada, a parte do rompimento, correto? Então, aqui, tivemos novamente, a parte relacionada, ao rompimento do suporte, e agora, virou resistência. Então, vamos aqui, acompanhando toda a movimentação, passando para vocês, as melhores informações, você vê também, parte de volatilidade, logo abaixo aqui, bem interessante, mostrando, cada dia, a formação dos candles, deixando para nós, sempre, paviozinho inferior. Isso é interessante, porque mostra, que o pessoal, no cabo de guerra, vamos dizer assim, está nos mostrando, que querem fazer, movimentação, ainda, até o momento, a gravação, claro, amanhã, pode mudar toda, ver uma informação nova, no mercado, e possa estar aí, pressionando a cotação. Não recomendamos, a compra ou venda, qualquer ativo, do mercado financeiro, porque, você sabe, o canal, é voltado à parte, educacional. Tem alguma dúvida, aproveite, coloque nos comentários, para que a gente possa, trocar sempre boas ideias, a respeito, então, do mercado financeiro, focado nas ações, que queremos, ou temos, em nossa carteira. Sempre falo a vocês, estudando o ativo, vendo se a operação dele, é proporcional, ao nosso risco. não adianta você observar, uma informação, que surge no mercado, e você sair comprando, aleatoriamente. Não faça isso, se tem alguma dúvida, como fala para vocês, busque mais informações, no nosso canal, ações e moedas, ou outros canais também, coloque nos comentários, outros amigos também, como falo a vocês, alguma informação nova, surgiu no mercado, aproveite, já coloque nos comentários, para que a gente possa, então, estar vendo tudo, rapidamente. Então, amigos, um vídeo bem rápido, focado, junto a Zebeira e Travassos, a Zebe 3, e a Zebe 4, hoje, obrigado pela parceria de vocês, até mais.